Então, sabe o que você pode fazer? Praticar um esporte. Pois é, suar um pouquinho, porque estão abertas as inscrições para as aulas de beach tennis que acontecem no Parque do Sabiá. As aulas são fornecidas pela Futel, para as crianças, para os adolescentes e a modalidade esportiva que vem ganhando novos adébitos pode ser feita, inclusive, em grupo, né? E é uma ótima opção para fazer amigos, para aliviar um pouquinho o friozinho. Deixa eu conversar com a Tânia Costa aqui. Eu nunca joguei beach tennis. Adoro esporte, mas beach tennis nunca joguei. Estou precisando, inclusive, aprender. Tânia Costa, e você, minha amiga, já se aventurou no beach tennis? Quem sabe agora aceitam adultos ou é só criança e adolescente, Tânia? Pois é, nunca me aventurei, viu? Mas eu me divirto vendo as risadas e vendo o desenvolvimento das pessoas, vendo muita gente se descobrir no beach tennis, que eu confesso, Mery, no começo, quando começamos a noticiar a explosão do beach tennis aqui em Uberlândia, eu pensava o seguinte, isso é modinha, esse negócio é modinha, é modinha, não viu? Tem mais praticantes, tem gente de todas as idades. Eu vou contar tudo sobre esse projeto aí para crianças e adolescentes, mas o Deus Mar Pereira vai mostrar para a gente como é que está a quadra aqui, nesse momento, no Parque do Sabiá. É gente que chega cedinho, viu? Praticantes, desde as 6 horas da manhã. E olha que está um frio, viu? Aqui no Parque do Sabiá, 14 graus nos termômetros. Aqui é uma área de mil e poucos metros, né? Mil e duzentos metros, mais ou menos, para a prática do beach tennis. E esse projeto que você falou para crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos, está dando o que falar. Eu vou chamar aqui o Sidney, que é o professor. Estava me contando os bastidores aqui dessa prática esportiva, contando, inclusive, que ele veio do vôlei e tem muita gente migrando do vôlei para o beach tennis. A criançada agora tem essa oportunidade também, né? Bom dia, Sidney. Bom dia, bom dia. É, tem sim. Hoje em dia a gente vê muita criança vindo de outros esportes, né? Para praticar o beach tennis, que está crescendo muito, né? Se polarizando muito. E é isso. A gente agora está com essa escolinha aberta, com as vagas de quarta e sexta-feira. Duas vezes na semana, então. Que horário? Das 8 às 10. As vagas são para essas turmas. Bom, a gente está vendo aqui, ó. Idades. Vocês vão reforçar a faixa etária, que já tem papai e mamãe de olho aí? É, de 10 a 18 anos. Reforçando de 10 a 18 anos. Agora, o que é necessário fazer? Como é que se inscreve? O que é exigido? Então, agora as inscrições são feitas no sistema online da prefeitura, né? Antes tinha que vir aqui presencialmente. Antigamente é. Agora, lá você sair no sistema da prefeitura, no portal do cidadão, lá fazer o seu login no golfe.com. E lá, quando fazer o login, ir no portal da FUTEL, lá fazer o cadastro do aluno. E assim que fazer o cadastro do aluno, anexar todos os arquivos que são necessários para a inscrição, que é a declaração escolar, o atestado que está apto a fazer a atividade física, o documento do responsável e o documento da criança. Assim que anexar, salvar, aceitar todos os aceitos lá e esperar para a gente entrar em contato. Eu quero saber o seguinte, todo mundo sabe o quanto o esporte faz bem, a prática é esportiva, o movimento é vida, a gente sabe disso. No caso do beat tênis, o que a gente pode apresentar, assim, de vantagens, né, de benefício para a meninada? Coordenação motora, por exemplo? Isso, tem vários benefícios. Além da coordenação motora, tem o foco, a concentração e a criança consegue se socializar bem mais rápido. Tem gente, criança, que hoje em dia você vê preso em TV, em videogame, e aqui não, ela consegue já se socializar mais com criança da sua idade, entendeu? Com o técnico, hoje em dia você vê mãe brincando com seus filhos dentro de quadra, entendeu? Socializando com gente mais velha, você vê de tudo aqui. Vamos dizer que é um esporte de família. Os super poderes do esporte, minha gente, eu quero agradecer muito o Sidney, que vem cedinho, mas é coisa de atleta, viu? Acorda cedinho, sim, para a prática esportiva, para preparar a aula para a moçada que vem aqui para o Parque do Sabiá. Agradeço mais uma vez, viu Sidney? Tudo de bom para você no projeto esportivo. Ô Mary, como eu nunca pratiquei, e você também não, eu vou saber do Sidney se tem saída para a gente. Vamos marcar uma aula aqui, Sidney? Você dá uma aula para a gente? Ó, é só aparecer, vamos marcar o horário aqui, ó, vamos pegar a raquete, só bota a bolinha para cima no começo, depois vai pegando jeitinho. Ô Mary, desafio feito, hein? Vamos nessa? Opa, só se for hoje, viu, Taninha? Inclusive eu trouxe a minha roupa, viu, minha roupa de treino, porque hoje eu vou dar uma volta no Parque do Sabiá. Quem sabe eu procuro o Sidney por lá, hein, Taninha? E a gente começa essas aulas hoje, sempre tive vontade de jogar beat tênis, faltou oportunidade, tem faltado oportunidade. Que bacana, mas você que tem até 18 anos, né, entre 10 e 18 anos, pode aproveitar. Taninha, já pensou uma dupla, nós duas, hein? Hein? Vamos pensar a respeito. Obrigada, Alcídio, hein, obrigada, Tânia. Que bacana, né? O esporte é vida, esporte é tudo de bom. Você que pode aí, pratique, coloque seus filhos desde pequenininho para praticar, porque é disciplina, é união, sociabilidade, é muito bacana.